Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouve alguém falando Ouve alguém falando Dizerem-me assim Não tem mais Eu estou contigo Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Carpinteiro Foi Jesus o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Pois Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu, me deu. Senhor, aqui estou com o teu vaso, quebrado, às vezes vacilando, mas sempre acreditando no teu perdão, no teu amor, na tua misericórdia. Toma os pedaços do meu ser, toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido, e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quero te seguir, por este caminho, e dar meu coração, pra teu louvor. E quando os dias maus, vierem, despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, para mim. Quando eu perdido, e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quando penso no que passei, minha vida foi tão ruim. Eu tentei, eu tentei, tantas vezes, tantas vezes, ser feliz, e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus entrou, a razão por que seguir, vem pra mim. Toma os pedaços do meu ser. 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 Toma os pedaços do meu ser Torna tudo no Jesus para mim Torna tudo no Jesus Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu errei outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quero renovação Me dá uma nova unção Quero renovação Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia Pai Que o que penso não é o que tu pensas Que os meus planos não são os teus planos Pai Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra a minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero 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 uma nova unção Será que você já imaginou, como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou, no que ele vai te falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nomear Valeu a vida esperar, valeu a vida confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a vida obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Será que você tem noção, do que pra você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou E a mente humana não imaginou E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado Como tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Será que você já parou pra pensar Que está tão perto este dia? É hora de se preparar e de sua vida santificar Jesus está voltando E a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história Pois o céu está preparado, pronto pra cantar sua vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E com Jesus E com Jesus aqui sofrer E com Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus 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 Valeu a pena obedecer E com Jesus aqui sofrer E com Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Valeu Meu Deus Valeu 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 meu Paro Só toqueربinho O povo gostam disso Aqueles irmão Toca aquele cordãozinho bem do céu Pe 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 pe... Pira pe pe... Vai, Gledinho Quem dá mais por estas vestes sujas Quem dá mais por este manco carmesim Maculado pelo sangue no sentido Que era o seu Quem dá mais porque ninguém se manifesta Até parece que não tem valor Este homem todo retagado Ele é o amor Quanto vale mesmo o preço da pureza Quem pesou a vida pra saber Se o dinheiro paga a lua E tradução Quem dá mais porque ninguém se manifesta Até parece que não tem valor Este homem todo retagado Ele é o amor Quanto vale mesmo o preço da pureza Quem pesou a vida pra saber Se o dinheiro paga a liberdade De alguém condenado a morrer Quem traçou no céu itinerário Pra gaivota ter o seu caminho Foi Jesus o homem da coroa De espinho Foi Jesus o homem da coroa De espinho De espinho Foi Jesus o homem da coroa De espinho Eita Ele é o tudo que nós temos É o rei, não é ninguém comum Apesar de não ter bradou Sobre sua cabeça Mas ele tem um vinho que é melhor Quando fala é uma canção E se canta, encanta, rasga o peito Ao meio, sar o coração Quanto vale mesmo o preço da pureza Quem pesou a vida pra saber Se o dinheiro paga a liberdade Diga de alguém condenado a morrer Diga quem traçou no seu itinerário Pra gaivota ter o seu caminho E agora foi Jesus, o homem da coroa De espinho Quero ouvir de novo Foi Jesus, o homem da coroa De espinho Oh, oh, oh Foi Jesus, o homem da coroa De espinho Oh, 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 oh Ei Não Tá bonito Sentimento, maé Isso Lindo Canta comigo, Brasil Pai, eu estou aqui Pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir A voz de um amigo Só o senhor Pode me ajudar Pode me ajudar Manda aquele pior não Eu errei outra vez Mas quero Ei, papazinho Ei, papazinho Ei, papazinho Ei, papazinho Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas com mim Fogo se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero a sorte Te ouvir Me dá um novo sangue Quero renovação Pois quando tu falas comigo Pai, sim O fogo se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero a sorte Te ouvir Me dá um novo sangue Quero renovação Olhozinho, ué Pianão Bota um pianão aí Oh, 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 oh Espírito Santo Oh, oh, Espírito Santo Canta com Deus Pai, eu confesso que não Era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que penso não É o que tu pensa Que os meus planos não São os teus planos Prepare pra se render Levante a mão e diga assim, ó Pai, eu me rendo diante Da tua vontade Que quebra minha massa Me faz um vaso de verdade Tu me conheces, diga Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Canta Brasil comigo Pois quando tu falas comigo Fogo se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Oh, 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 oh Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo Mim, comigo, comigo Pouco, 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 pouco Se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Homem santo Quem é santo se não o Senhor E quem é o Senhor se não Deus O Deus que pode tudo, irmão Só tu podes vir Reconstruir meu Pai Tudo que o pecado fez desmoronar A insipiência que me dominou Podes tu me reabilitar Na verdade é que me arrependi Bem-aventurado será eu com teu perdão Todos querem julgar-me primeiro E só o Senhor Conhece o meu coração Para mim Homem santo Quem é santo se não o Senhor Quem é santo se não o Senhor Só o Senhor se não o Senhor Só tu podes vir Reconstruir meu Pai Tudo que o pecado fez desmoronar Tudo que o pecado fez desmoronar Tudo que o pecado fez desmoronar A insipiência que me dominou Podes tu me reabilitar Na verdade é que me arrependi Bem-aventurado será eu com teu perdão Todos querem julgar-me primeiro E só o Senhor Conhece o meu coração Oh, aleluia 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 Oh, aleluia 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 É, pastor Vim aqui pra dizer Já não quero servir Este mundo tão fútil Pastor Vim aqui declarar Eu não quero viver Uma vida inútil Pastor Quero abrir o meu peito Confessar meus defeitos E as loucuras que eu fiz E assim Só assim vencerei E ao teu lado serei Para sempre feliz Pastor Eis o meu desabafo Pastor Eis a minha confissão Porque Fui ovelha perdida No caminho ferida Caída Caída no chão Mas Com atitudes gentis Tomaste-me Nos braços teus E agora Por fim sou feliz Pois contigo me fiz Uma ovelha de ter Saluzinho Saluzinho Tchau 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 Rasga-me por dentro Senhor Faz de mim um movimento Meu Deus Rasga-me por dentro Senhor Faz de mim um movimento Meu Deus Eu sou fraco Mas não vou desistir Minha mão no arado vai ficar Subterto, sofrer, 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 calado Humilhado e chorando em seu altar E eu compro rasgar a minha alma E contar meu segredo sem pudor Pra quem olha pra mim se perconcei E por mim te amo o seu Tchau 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 Me derrubou o seu filho Calomito branco Pelo que eu tô Meu Deus A carne por dentro Senhor Pode-me uma Eu quero ver os músculos Quinta, Brasil Eu sou fraco, mas não vou desistir Minha mão no arado vai se ficar Se tiver que sofrer, sou pro calado Humilhar-me chorando em que eu atraco Eu prefiro rasgar a minha alma E contar meu segredo sem pudor Pra quem olhar pra mim sem preconceito E por mim derrubou o seu amor Rasga-me por dentro Senhor Senhor Faz-me um movimento Meu Deus Eu sou fraco, mas não vou desistir A mão no arado vai se ficar Se tiver que sofrer, sou pro calado Humilhar-me chorando em que eu atraco Eu prefiro rasgar a minha alma E contar meu segredo sem pudor Pra quem olhar pra mim sem preconceito E por mim derrubou o seu amor Paga-me por dentro Senhor Faz-me um movimento Meu Deus Paga-me por dentro Senhor Faz-me um movimento Meu Deus Me perdi Mesmos Mas Vem Música A cani por dentro Essa vai pra Paraíba Você sentiu o mundo desabar E que o isto quis até zombar Achando que você Nunca mais ia se levantar Mas Deus por te vence desafio Faça vento, suave, sofreu Acredita e já está escrito Ele ainda encherá A tua boca de riso Deus é contigo Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá O que Ele tem te prometido Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá O que Ele tem te prometido Alô, Paraíba Alô, Paraíba, meu amigo Josué Foi o Paraíba no que me deu essa canção Alô, Paraíba Deus levantou-se para te ajudar Operando Ele quem impedirá Levantou-se do seu trono E agora tua história vai mudar Mas Deus por te vence desafio Faça vento, suave, sofreu Acredita e já está escrito Ele ainda encherá A tua boca de riso Deus é contigo Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá O que Ele tem te prometido Deus é contigo Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá O que Ele tem te prometido Ei! Ei! Deus levantou-se para te ajudar Operando Ele quem impedirá Levantou-se do seu trono Levantou-se do seu trono E agora tua história vai mudar Mas Deus por te vence desafio Faça vento, chuva, sofreu Acredita e já está escrito Ele ainda encherá A tua boca de riso Deus é contigo Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá O que Ele tem te prometido Deus é contigo Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá O que Ele tem te prometido Ei! 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 cantava no início foi no início vamos lá, música nova, resiliência de tudo que se perdeu é isso? olha, eu quero parabenizar, eu quero mandar essa canção a todas as pessoas humildes do Brasil que tem tudo a ver com o Marco Antônio tem tudo a ver com Jesus Cristo que tem, deixa eu mostrar o caminho do sentimento, do amor e sem mais papo essa aqui que tá tocando demais e me sinto pra Bahia essa vai pra Bahia e tudo que se perdeu um dia se achará somente a voz de Deus o homem deve escutar quem sabe de mim é Deus quem é você pra me julgar ou vezes até errei mas foi tentando acertar eu quero viver em paz não quero sofrer não quero sofrer jamais intensamente ser amado pelo Pai só ele me satisfaz que alcança os meus ideais a cada dia vou vencendo e quero mais e quero mais e quero mais defeitos todo mundo tem e erra o dedo que aponta alguém se quebra defeitos todo mundo tem e erra o dedo que aponta alguém se quebra me livrei do fariseu que jura sem mortal pecou mas tudo escondeu insiste em praticar o mal quem sabe de mim é Deus quem é você pra me julgar por vezes até errei mas foi tentando acertar eu quero viver em paz não quero sofrer jamais intensamente ser amado pelo Pai só ele me satisfaz que alcança os meus ideais a cada dia vou vencendo e quero mais e quero mais defeitos todo mundo tem e erra o dedo que aponta alguém se quebra defeitos todo mundo tem e erra o dedo que aponta alguém se quebra defeitos todo mundo tem de tudo que se perdeu dia se achará somente a voz de Deus o homem deve escutar quem sabe de mim é Deus quem é você pra me julgar por vezes até errei mas foi tentando acertar eu quero viver em paz não quero sofrer jamais intensamente ser amado intensamente ser amado pelo Pai só ele me satisfaz e alcança os meus ideais a cada dia vou vencendo e quero mais e quero mais defeitos todo mundo tem e erra o dedo que aponta alguém se quebra quero ouvir defeitos todo mundo tem e erra o dedo que aponta alguém se quebra coia 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 Vamos lá! Olha lá, vai, olha aí! Filma ele, filma ele! Já começa a pequenininho dançar! Liga, amor! Ligado! Já um cara triste para a porta, me clicaram até o chão Chorei amargurado assim, sozinho na solidão O tempo amaram, me enxigaram e disseram que nem crente eu sou O trapo ignorado que o vento já levou Mas o meu coração dizia que alguém gosta de mim O próprio amor se ofereceu, gosta de mim Já que ninguém te quer, eu quero o mesmo assim Onde estão os teus acusadores querendo te condenar? Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Quem não tiver pecado atire a primeira pedra E se Jesus de Nazaré atire se puder Recomaram, me enxigaram e disseram que nem crente eu sou O trapo ignorado ali, sozinho na solidão Recomaram, me enxigaram e disseram que nem crente eu sou O trapo ignorado que o vento já levou Mas o meu coração dizia que alguém gosta de mim O próprio amor se ofereceu, cuidaste de mim Já que ninguém te quer, eu quero o mesmo assim Onde estão os teus acusadores querendo te condenar? Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Que se Jesus de Nazaré atire se puder Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Não tiver pecado atire a primeira pedra Não tiver pecado atire a primeira pedra E se Jesus de Nazaré atire-se pro céu Quando penso na antiga Galileia Que um dia na história apareceu Eu me lembro de um homem muito simples Que há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como um galhão Este homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres enfermos E expulsavam as terríveis leis Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galileia era um pobre peregrino Este ser divino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Galileu Ele é o príncipe da paz O seu sangue derramado no mateio Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Ele é o príncipe da paz 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 Para derramar em nós Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Quem tá em casa canta com espírito e verdade Galileu Eu vejo humilde Galileu Levando a cruz Ele é o príncipe da paz Para salvar sofridos pecadores com Deus E dissipar a escuridão com a sua luz Galileu Que no gogota abriu os braços seus Por seu sangue derramado no mateio Ele é o cordeiro e nele temos paz Galileu 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 Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu 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 Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Ele é o cordeiro e nele temos paz com Deus Galileu Galileu Por que chorar, por que gemer, por que dizer Se tua vida é uma fonte de sofrer Por que gritar em alta voz pra Deus ouvir Se a barreira do pecado já começa a um sucumbir A tua força, a tua fé, teu amor O tal pecado conseguir demorizar Mas não te entregues, pois nem tudo está perdido Sempre uma fuga pra quem quer se libertar Pare agora, o que chora, o que chora Deixe o pranto e receba poder Deus perdoa e ama, ama você O pecado faz tremer tua fé como a língua O pecado só não faz tremer o amor E a misericórdia de Deus em tua vida Pare agora, o que chora, o que chora Porque chora, o que chora Deixe o pranto e receba poder Deus perdoa e ama, ama você Deus perdoa e ama, ama você O que chora, o que chora, o que chora Ao nosso Deus, autor de toda criação Verás que tudo que passou já se passou Agora é tempo de ouvir a voz de Deus no coração A tua força, a tua fé, a tua alma está sem ti Jesus é bom, é bom demais Oh aleluia, ao invés do meu irmão chorar Poder sorrir Pare agora, o que chora, o que chora Todo mundo, o que chora Deixe o pranto e receba poder Deus perdoa e ama, ama você O pecado faz tremer tua fé como a língua O pecado só não faz tremer o amor E a misericórdia de Deus em tua vida Homem santo Bate palma pra Deus Muita gente pedindo confidência Tom, tom, tom Gosta aí? Tom, tom, tom Ei, rapaz É isso aí mesmo A gente aqui Tom, tom, tom Tom, tom Tom, tom Tom, tom Tom, tom Tom, tom Ei Sofre, coração Eu não Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber O que faça, o que deixe de fazer Minha vida é um livro a pé Nas mãos do meu senhor Ele conhece a história Desse pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite em dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filho da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu na cruz pra nos salvar Escolhido, canta Escolhido Luz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Lá em cima, toma, amanhã Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber O que faço ou o que deixo de fazer Minha vida é um livro a pé Nas mãos do meu senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda De noite, noite em dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Quinta Brasil Somos filho da glória Escritos com tintar de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhido, diga Luz do mundo Sal da terra Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto a este mundo mal Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Somos filha Somos filhos Somos filhos Brantam, brantam, brantam Que dá gosto a este mundo mal Refito com tintar de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nós salvar Escolhido, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a esse mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Agora aqui Pã-pã-pã-pão-pão Não, é o caso Isso, é o caso aqui É, pã-pã-pão Pã-pã-pã-pão Isso, caramba Temos uma audição Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber O que faço ou o que deixo de fazer Minha vida é um livro a pé Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Desse pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com razão E muita gente fica a se perguntar Vem comigo Por que é que ele me tem tanto amor? Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filhos Somos filhos Da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar É, meu amor Escolhido Cruz do mundo Sal da terra Somos o sabor Que dá gosto A esse mundo mal Somos histórias De vida real E Jesus é o autor Jesus é o autor Jesus é o autor da vida Da nossa vida É que é isso É um teclado Isso é uma orquestra Cleitinho de todos os terras Davi, o soco Riquiel, o homem-aranha Aqui é o super-herói Oh, do한데 o nar? Oh, do�� vai É que eu vou lá O amor O babá A esse poema Gerú Roó Oh, doлена vai O whereby Eu pensei em me isolar e o mundo não vê, caminhei sem destino no mundo perdido e me angustiava. Por haver nascido tanto vosso preto, meu peito explodi, meu grito ecoou, eu queria encher o vazio da alma. Mas as cores do sonho prendiam minha vida. Todavia, Deus me amou e abriu enfim meus olhos. E deixei os meus conceitos para ser o seu discípulo. Não sou mais um jovem triste de uma geração florida. Que nas drogas se escondem, protestando contra a vida. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Alguém que precisa mudar. Seu modo de agir e contar pra Jesus. Seus problemas e dores vem depressa aceitar o autor de sua vida. Entretanto vou dizer que este mundo colorido tem jogado em sepulturas. Muitos jovens, muitos jovens iludidos. Dizem que há duas opções. Cristo morte, meu amigo, dos abertos desta vida. Cristo é o caminho certo. Cante a liberdade. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Cante a liberdade é? De volta com vocês, Marcos Antônio! Essa vai pra Caruaru! Alô, Recife! Recife, Recife, Recife! Recife, Recife, Recife! Recife, 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 Recife! Recife, Recife! Se dependesse de mim, Senhor, a lugar nenhum eu chegaria. Se dependesse de mim, Senhor, com certeza eu morreria. Se dependesse de mim, Senhor, a lugar nenhum eu chegaria. Se dependesse de mim, Senhor, com certeza eu morreria. Alô, Betão! Percebo tua mão invisível, minha paranda e me livrando de todo mal. E o inimigo não pode mais neutralizar. As bênçãos que Deus separou, só pra mim, creio assim, assim será. Daqui pra frente, não haverá o que temer. Estou guardado, o Deus que tem todo poder. Se dependesse de mim, Senhor, se dependesse de mim, Senhor, a lugar nenhum eu chegaria. Se dependesse de mim, Senhor, a lugar nenhum eu chegaria. Me coloco em Deus braço, em tuas asas eu quero me esconder. Me aceito em teu altar, em tuas asas eu quero ficar. Tenho medo de perder a tua proteção. Aqui embaixo, aqui embaixo, dessa minha tua comunhão. Olha lá, pela frente. Segura, paixoneiro, segura. Se dependesse de mim, Senhor, a lugar nenhum eu chegaria. Se dependesse de mim, Senhor, com certeza eu morreria. Quem está alegre é assim, quem está alegre é assim. Alegria do Senhor é a nossa força. Agora, Luciano, no picado, no picado. Agora aqui, vem aqui do meu lado, vem aqui do meu lado, do meu lado. Aqui agora, aqui, aqui. Aqui agora. Aqui agora. Me coloco em teus braços, nas tuas asas eu quero me esconder. Me aceito em teu altar, em tuas asas eu quero ficar. Tenho medo de perder a tua proteção. E o segredo dessa minha tua comunhão. Oh, meu Deus, meu Pai, vem! Se dependesse de mim, Senhor, a lugar nenhum eu chegaria. Se dependesse de mim, Senhor, com certeza eu morreria. Se dependesse de mim, Senhor, com certeza eu morreria. Alô, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Alô, meu Deus. Eita! A Paraíba toda tá pegando fogo! Alô, alô, Caruaru! Tem que, tem que! 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 Deus está aqui, tem que, tem que, tem que! Tem que, tem que! Tem que, tem que! Tem que, tem que, tem que! Tem que, tem que! Tem que, tem que, tem que! 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 Tem que, tem que!